Vamos fazer a cidade virar felicidade com esta... Mãe, a pessoa mais especial que Deus colocou na Terra. E graças a Deus e a você, eu sou uma pessoa super feliz. Te amo. Ufa, corpinha, mãe, não importa. O que vale é que você existe. Venha hoje mesmo ao Plaza e grave você também todo o amor pela sua mãe. Plaza Shopping. Dez anos de emoções com a gente.